Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! O que deve ser feito? Nota a segunda edição brasileira, por Alex Catarino, narrado pelo autor. O ensaio, o que deve ser feito, é o texto de uma palestra em inglês proferida pelo filósofo, sociólogo e economista alemão Hans Hermann Hopp como parte da programação da Conferência à Falência da Política Norte-Americana, promovida pelo Mises Institute nos dias 24 e 25 de janeiro de 1997, em Newport Beach, na Califórnia. Em língua portuguesa, o texto foi publicado originalmente no ano de 2013 pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, IMB. Optamos por uma nova tradução, elaborada por Paulo Pousonoff. Nessa nova versão de O que deve ser feito, acrescentamos um prefácio exclusivo de Rodrigo Saraiva Marinho, além de algumas notas do editor. Não poderíamos deixar de agradecer pelo apoio inestimável que sempre obtivemos do Ludwig von Mises Institute, em Auburn, no Alabama, nos Estados Unidos. Em nome da equipe do IMB e da LVM, expressamos aqui a nossa imensa gratidão a todos os membros da instituição norte-americana, dentre os quais destaco os nomes de Lewlin Rockwell, de Jeff DeEast, de Joseph Salerno e de Jude Thompson. Alex Catarino, editor responsável da LVM Editora. Prefácio à segunda edição brasileira. Caminhos para o Brasil. Rodrigo Saraiva Marinho. Meu caro leitor, é um prazer estar com você. Neste momento, você pode estar lendo ou ouvindo este livro formidável do polêmico Hans-Hermann Hope, autor dessa pequena, brilhante obra. A trajetória intelectual de Hope torna-o um dos pensadores mais capacitados para abordar os temas discutidos em O que deve ser feito. A mesma pergunta feita por este eminente libertário individualista em 1997, durante uma conferência organizada na Califórnia pelo Mises Institute, também é o título de um livro, publicado em 1902 pelo revolucionário marxista russo Vladimir Lenin, 1870 a 1924, o principal líder da Revolução Comunista de 1917. Antes de se tornar um defensor das teorias liberais da Escola Austríaca de Economia, em sua vertente anarco-capitalista, Hope foi um marxista. Nascido em 2 de setembro de 1949, na cidade de Peine, na Alemanha Ocidental, Hans-Hermann Hope foi estudante de Filosofia, de Sociologia, de Economia e de Estatística na Universität des Sarlandes. Cursou o mestrado em Sociologia e o doutorado em Filosofia na Goethe-Universität, em Frankfurt, sendo orientado pelo famoso filósofo marxista Jürgen Habermas, na tese de doutorado defendida em 1974. Entre os anos de 1976 e 1978, fez o pós-doutorado em Sociologia e em Economia na University of Michigan, nos Estados Unidos. Em 1981, obteve a habilitação em Fundamentos da Sociologia e da Economia pela Goethe-Universität. Lecionou em diversas instituições de ensino superior na Europa. Ao tomar maior contato com as obras dos economistas e filósofos liberais Ludwig von Mises, de 1881 a 1973, e Murray N. Hotbird, 1926 a 1995, se tornou discípulo deste último e imigrou em 1988 para os Estados Unidos, onde foi professor da Johns Hopkins University e da University of Nevada, além de pesquisador do Ludwig von Mises Institute. Atualmente, vive com sua esposa em Istambul, na Turquia. Hans Hermann Hope é um dos mais importantes pensadores libertários de nossa época. Autor de uma vasta obra na qual se destacam os livros Uma Teoria sobre Socialismo e Capitalismo, de 1989, A Ética e a Economia da Propriedade Privada, de 1993, Democracia, o Deus que Falhou, de 2001, e Uma Breve História do Homem, de 2015, Uma das melhores introduções às polêmicas ideias deste intelectual é o que deve ser feito. Confesso que não gosto de prefácios. Em geral, tendo a não lê-los ou, agora com audiolivros, a não ouvi-los. Acredito que a experiência que o autor quis propor ao leitor possa ser atrapalhada com esse desvio. Dessa forma, vou tentar não direcionar a leitura deste pequeno livro que você irá ler rapidamente. Quando eu li o que deve ser feito, de forma encantada, tomei algumas decisões que mudaram totalmente a minha vida. Saí da minha zona de conforto e decidi que faria parte da política. Ora, você pode estar se perguntando como um livro de um anarco-capitalista como Hope pode fazer alguém ir ao Estado e juntar-se à política. Somente existem duas formas de mudar algo. Através da força ou das ideias. A partir desse raciocínio, podemos pegar em armas, fazer uma revolução, mudar as regras do jogo e acabar com o Estado. Esse é um dos caminhos provavelmente mais rápido, porém, em regra, sempre que isso foi feito, o tamanho do Estado não diminuiu. Ele aumentou. A outra forma exige paciência e muita força de vontade. Mudar a cultura de um país por meio de ideias. Entender claramente que somente ideias podem iluminar a escuridão e encarar cada debate, cada ideia, respeitando fortemente o seu aliado e, ainda mais, o seu oponente. Este livro vai apresentar algo novo aos brasileiros, a ideia de federalismo. Melhor, a ideia de hiperfederalismo. Meu caro leitor, você pode estar agora pensando que o federalismo no Brasil já existe. Está na nossa Constituição, estou certo? O primeiro ponto é que o que está no papel nem sempre é verdade. E o segundo ponto é que o federalismo no Brasil é uma piada, já que Brasília centraliza grande parte dos recursos do Brasil para somente após isso dividir tais recursos. A premissa desse hiperfederalismo é que deve ser fácil a migração para as pessoas. A ideia é que o mundo e o nosso país devem ser o mais descentralizados possíveis. A ideia de votar com os pés. Ora, mas o que seria isso? Ayn Rand, 1905 a 1982, afirmou certa vez que a menor minoria na Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. E em cada indivíduo há um mundo de conhecimento, algo retratado de forma brilhante num dos mais incríveis trabalhos de Friedrich August von Hayek, 1899 a 1992. O ensaio The Use of Knowledge in Society, o uso do conhecimento na sociedade. O Brasil perdeu um tremendo conhecimento nos últimos anos, já que tivemos uma das maiores ondas migratórias da história. Brasileiros foram a outros países porque estavam desencantados com as perspectivas do nosso país, ou seja, votaram com os pés. O problema é que isso é caro, desgastante e difícil por conta da cultura, da língua e da adaptação exigida pelas pessoas que migram de um país para outro. Mas, ao invés de migrar para outro país, por que não fazemos isso para outro lugar no nosso próprio país? Por que não estabelecer que cada cidade do nosso território continental tenha a sua própria legislação? Que cada cidade possa fazer suas próprias escolhas? Que as cidades possam concorrer entre si não só com as opções dentro da cidade? É a partir dessas perguntas que Hope apresenta suas propostas em O que deve ser feito? Demonstrando soluções de como os libertários devem agir para mudar o país. Agora, você que está lendo pode estar se perguntando o porquê eu quis entrar para a política? Armas não são uma solução para resolver os problemas. Acredito em armas como proteção à vida, à liberdade e à propriedade, mas não para o ataque. O nosso ataque é sempre a palavra. Afinal, ideias são a prova de bala. Ou, como em As Seis Lições disse Ludwig von Mises, ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. Como um libertário, tenho um norte claro. Essa minha atitude vai gerar mais ou menos liberdade e, concomitante a isso, mais ou menos responsabilidade. Seguirei, então, sempre o caminho que gerar mais liberdade e mais responsabilidade. E para que isso ocorra, temos que tirar poder de políticos, já que quanto menos eles planejem, mais as pessoas poderão planejar as próprias vidas. Para isso, temos que diminuir o tamanho do Estado de tal forma que ele fique tão pequeno a ponto de caber numa única sala. Que Brasília passe a ser um lugar que possa viver da iniciativa privada e não do dinheiro dos pagadores de impostos. Que o Brasil possa buscar novas soluções e que cada cidade tenha a liberdade e a responsabilidade de se manter. A minha entrada na política, portanto, foi para retirar poder de políticos, foi para que o Brasil possa ser uma federação efetiva e, como meta, ser uma hiperfederação, permitindo que cada cidade, cada localidade, possa definir a sua própria legislação e para que as pessoas possam votar com os pés com a maior facilidade possível. Estou na política para que as pessoas possam ser donas do seu próprio destino, sem ter um Estado babá para vigiar cada passo delas. Espero que você, assim como eu, se encante com O que deve ser feito, de Hans Hermann Hope. Anseio que se junte aos libertários por um país mais livre. Desejo que este livro seja o começo de um despertar para entender que a nossa vida não depende do Estado. Almejo que você esteja ao meu lado nessa gigantesca batalha de ideias. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.